Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal Eu vi o que piava o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pelas pernas de te devoltar O frio no meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Valeu, gente!